E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês um pouco mais a fundo desse soprador aqui Eu tinha visto num outro canal famoso aí do YouTube aí de manutenção de computadores E eu achei interessante, por ser bem forte esse soprador E eu acabei comprando aqui pra trabalhar na minha assistência Eu vou estar mostrando aí o vídeo do unboxing dele E paguei cerca de quase 300 reais essa versão aqui que é com bateria de 15 mil miliampere E ele promete uma rotação de até 45 mil rotações Fazendo o unboxing dele aí na caixa A caixa vem um pouquinho amassada, mas isso é coisa do transporte Na lateral da caixa tem as especificações, o modelo, a potência dele, a voltagem da bateria A capacidade da bateria e o peso dele Aí dentro da caixa vem um cabo USB-C Vem um manualzinho ali E vem ele enrolado num plástico bolha bem protegido junto com as duas ponteiras Essa ponteira com a escovinha E a outra ponteira de jato de ar mesmo Ele é bem pesadinho, ele tem 475 gramas Esse com a bateria de 15 mil miliampere Fica bem firme as ponteiras ali Uma ponteira tu bota nele, a outra ponteira pode ficar guardada embaixo E tem uma lanterna, ó Não é muito forte, mas é bom ter, né E pode ver que o barulho dele é bem forte Tu segura uma vez o botão de cima Ele liga na velocidade 1, aperta mais uma vez e vai pra velocidade 2 E aperta a terceira vez e ele desliga Ele tem duas velocidades que são indicadas aqui no LED lateral Vou botar na primeira E agora tá na segunda, ó Ele realmente é bem forte o vento dele Ele tem essa lanterna aqui, ó, pra auxiliar Essa lanterna aqui não é muito forte Não achei muita vantagem nela, mas é bom ter Aí usa isso aqui mais pra soprar E aí tu desencaixa aqui, ó A parte de baixo, ó, ela serve só pra guardar a outra parte, ó A peça que tu não tá usando, tu encaixa embaixo aqui, ó Aí essa parte aqui, ó, ela tem uma escovinha, ó Ele que encaixa nele aqui E aí tu pode ir passando a escovinha É muito boa pra limpar a ventoinha, né Como eu tô mostrando nos vídeos aí Ela é muito boa pra limpar ventoinha de computadores e tudo mais, sabe Bem prático Uma coisa que é uma desvantagem desse aparelho aqui Que como aqui ele é um soprador Aqui ele acaba puxando o ar pra dentro, né Então essa ventoinha aqui com pouco tempo de uso que eu tenho dele Ela já tá bem sujinha Tô tentando mostrar em um vídeo aproximado Ela já tá bem sujinha Então até fazendo uma brincadeira aí Quando tu compra isso aqui, o bom é comprar dois Um pra te usar pra limpar os equipamentos E o outro pra limpar ele, né Porque ele junta bastante sujeira nele E nem sei como abrir isso aqui Que dá pra abrir, tá Mas... Mas eu nem pretendo tentar abrir ele tão cedo assim Só quando eu ver que tá bem sujo mesmo E é isso, pessoal Eu tô... Eu gosto de mostrar na prática aí mesmo Porque eu comprei pra trabalhar com manutenção de computadores Então eu gosto de mostrar na prática Como é que o equipamento funciona mesmo Então eu gosto de mostrar na prática E aí Vamos a ver Tchau Vamos lá. E pra mim tá atendendo bem aqui, só tenho que ir em algum cliente, algum lugar, fazer uma manutenção de computadores e coisa, e então eu levo isso aqui junto, levo junto na maleta de trabalho, bem prático, né, a bateria promete pra cerca de 1 hora com ele ligado, um troço de 45 mil rotações, então baita autonomia, então achei bem eficiente, ele vem com o cabinho USB-C junto, tem manual aí como eu mostro no box, não vem carregador junto, mas usa o mesmo carregador de celular, bem tranquilo. Enquanto você tá carregando, ó, fica piscando esse LED vermelho aí, ó, carregado, ó, o LED fica aceso, só, sem piscar, ó. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma aí, se puder curtir, deixar o like aí, isso ajuda esse vídeo a chegar pra mais pessoas, o YouTube vê que esse vídeo foi útil pra ti e leva pra mais pessoas. Tem outros vídeos no canal aí, tô deixando uma descrição e vídeos aí, pensando como deixar o Windows 10 mais leve, como baixar isso do Windows 10, gravar num pendrive pra formatar o computador, unboxing aí de notebooks gamers, outros notebooks que tão no mercado aí, manutenções de computadores aí, de como desmontar tal computador e tudo mais, canal pequeno aí, mas procurando trazer conteúdo que sempre agregue pra vocês aí, tá, pessoal? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.